Ai, 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 exaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, eu vou trabalhar Ai, 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 exaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem respeitar Oi, exaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode duvidar Se eu assim quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 exaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, eu vou trabalhar Ai, 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 exaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem me respeitar Oi, exaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode duvidar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar É de sorte O trabalho é um dever Todos devem respeitar Pois, ora, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode duvidar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 exaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, não há despertador Que me faça acordar, não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar